Eu tenho mais um minuto, queria uma definição sua. Nesse espectro político que a gente vive, a gente está polarizado, é direito à esquerda, ninguém fala mais em outra coisa a não ser isso. Como é que você se coloca, como é que você se situa nesse aspecto político? Olha, eu acho que a questão de direito à esquerda é um problema nacional, não é um problema municipal. O problema de Belo Horizonte é a cidade. Então, eu respeito todo mundo da esquerda, respeito todo mundo da direita, converso com todos, estou aberto a receber apoio de todo mundo. Minha postura é em favor de Belo Horizonte. Eu sou prefeito de Belo Horizonte, quero trabalhar para Belo Horizonte, importa se é da direita, se é da esquerda, se é do centro, eu não entro em ideologia política, eu entro em trabalho para a prefeitura, eu busco resolver os problemas. Ah, então se é de centro? Não, se quer classificar, sim, sou. O que eu quero dizer é assim, para uma cidade como Belo Horizonte, ficar discutindo problema nacional não está na hora. Então, em 2026, vamos discutir, o prefeito que estiver sentado na cadeira e quiser participar da campanha nacional, ele vai apoiar A, B ou C. Então, nós temos que pensar na cidade de Belo Horizonte. Nós temos que pensar que Belo Horizonte é o nosso grande foco. Nós temos problema de ônibus, nós temos problema de chuva, nós temos problema de morador de rua, nós temos problema de toda espécie. Então, eu vou ficar preocupado aqui que se é esquerda ou direita? Nada. Isso é só do tempo do quartel que marchava, esquerda e direita, esquerda e direita. Aqui não, aqui é caminho reto para frente.